Muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre crescimento empresarial. Eu sou o Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. E hoje nós temos um convidado. Eu sou o Cristiano Franco, sou CEO da InSpend. Se a pessoa tiver, cara, um negócio que ela está com algo contigo, ela é capaz de viver a vida inteira pensando em você, 24 horas por dia, como conseguia que essa energia dela te prejudique? Aquilo dali ficou na minha cabeça durante muito tempo. Pô, será que eu larguei ou eu desisti porque eu sabia que eu não ia dar conta? Porque o próprio número, o próprio indicador é quem faz a gestão dessa pessoa. Porque ela pode ganhar mais ou ganhar menos de acordo com o resultado dela, não só pela venda, não só pela comissão. O fixo dela também está atrelado ao resultado dela, entendeu? Tem um livro chamado Os Doze Elementos da Gestão de Excelência. Um livro muito bom, por sinal. E, aliás, anota esse livro, ele é muito bom. Doze Elementos da Gestão de Excelência. E esse livro, ele fala o que é uma gestão de excelência. E um dos itens é o colaborador, pode ser o vendedor ou não, ele saber qual é a meta e saber onde ele está na meta de maneira clara, precisa. Porque aí ele consegue se autogerir. Do tipo, cara, do jeito que eu estou, eu não vou bater a meta, porque eu tenho mais meio mês pela frente, mas eu estou a 15% da meta, então eu tenho que dar mais gás. O cara já vê isso. Então, ele consegue se autogerir muito melhor do que se ele tem uma meta que ele não consegue nem saber qual é o número que ele já fez, qual é o número que ele tem que atingir, qual o percentual. Ele não consegue se autogerir, então ele vai tocando o dia a dia. Daí ele não bota mais gás, porque ele sabe que ele está mais distante. E só fazendo um corte, depois você volta para o eixo. Claro, claro. Quando você faz essa análise do custo do setor versus o faturamento, fica muito exposto quando o setor está inchado. Sim. Você bate o olho, você sabe qual setor da sua empresa está inchado com base em quanto ele corresponde ao faturamento gerado pela empresa. E aí você vê que a tua mão de obra direta está, sei lá, 30%, a indireta está 70%. Isso. Ou seja, você está vendendo muito, por exemplo, se o comercial estiver na indireta, só que você está entregando pouco, porque você tem pouca gente para entregar. É isso aí. É mais fácil, sabe, você ter um olhar para isso. Você bate o olho, você enxerga. Isso aí, boa. Enfim, funciona bem. Eu estou nesse modelo que eu tenho lá desde 2011. A gente já teve pessoas que passaram por lá tentando mudar o processo, mas quando olhava, não, deixa como está esse processo. Porque tem um outro detalhe, né? Se o vendedor ganha pela média e ele construiu uma carteira, que vantagem ele tem de sair de lá? Sim, lógico. Se ele sair de lá, ele perde tudo o que ele construiu. Sim. Porque a comissão do que ele está plantando agora, ele vai receber em 12 meses. Percebe? Porque se é pela média, ele vai receber em 12 vezes aquela comissão. Sim. Na verdade, você vai pagar a comissão dele daquela venda, mais o salário fixo, fixo barra variável dele. Então, você tem uma composição de três salários. Você tem um salário fixo, fixo, o fixo variável e o variável, que é a comissão. A comissão, ele está recebendo em uma vez só, mas aquele fixo variável, de fato, está puxando a venda que ele fez. Mas como assim? Como é que você paga a comissão pela média? Também é pela média. Porque está certo isso. Você tem o fixo, fixo, o fixo variável, que é a média que pode incrementar no fixo, dos últimos 12 meses e tem a comissão. Que também é por 12 meses. Mas por quê? Eu vou lá e fecho um projeto de 100 mil reais. Mas é por conta da recorrência? Não necessariamente. Se ele vendeu 100 mil reais, o primeiro ano é o ano mais complexo dessa conta, porque o primeiro ano ainda não tem média. Mas digamos que eu fui lá e comprei 100 mil reais. Digamos que a comissão seja 10%, para ele botar o número redondo. E daí eu tenho, ou melhor, 12%, para ficar 12 mil. Então, o vendedor tem 12 mil para receber. Ele recebe como esses 12 mil? Ele vai receber em 12 vezes. Tá. Ele vai receber em 12 vezes. Por quê? Porque é pela média. Então, se eu pegar esses 100 mil e dividir, óbvio que vai ter que ter mais recorrência. Mas se eu tivesse só 100 mil faturado no ano, aí é a média de 100 mil. É, não, mas digamos que eu venda 100 mil por mês. Então, você tem 1 milhão e 200 no ano. 1 milhão e 200 no ano, sim. É por essa média que eu vou te pagar a comissão. Então, eu vou fazer a média disso, eu te pago, neste caso, 3%. Mas a média paga todo mês. Todo mês. Todo mês. Então, você paga a comissão pela média do que ele vendeu nos últimos 12 meses. Isso aí. Entendi. Então, não é que ele vai receber em 12 meses para frente aqueles 100 mil. Porque se ele vendeu 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil e 100 mil, ele não vai receber 12 mil naquele mês. Ele vai receber a média dos 12 meses de venda. Isso. Entendi. Entendi. Entendeu? Tá bom. É isso. Então, assim, isso dá mais estabilidade para o consultor. Porque ele sabe quanto vai ganhar. E ele sabe também que, assim... Mês ruim é compensado por mês bom. É compensado pelo mês bom. O que arrebenta o cara? Às vezes, tem um mês que entra em uma venda de 800 pau. 800 mil. Cara, um ano depois, você vai ter aquele mês que você vai perder 800 mil. Então, você tem que correr atrás para repor. E não necessariamente ele precisa repor num mês só. Entendi. Entendeu? Porque se em oito meses ele conseguir acrescentar 100 mil a mais em oito meses... No ano, né? No ano. Ele repõe aquilo e está tudo bem. Entendi. Quer dizer, isso faz com que o vendedor tenha um efeito tamponado, né? Para quem é da química, que é um efeito de... Ele nunca vai subir tão alto quando ele vende muito, mas nunca vai descer tão baixo quando ele não vende. Então, ele fica com uma média móvel, né? Sim. Média móvel numa janela de 12 meses. Então, quer dizer, se de repente ele teve um resultado incrível, a média móvel só sobe um pouquinho. Mas se ele teve um resultado horroroso, a média móvel baixa um pouquinho porque ela está sempre pegando a janela dos 12 meses. Mas se você dobrar, por exemplo, de... Vamos usar o meu qualquer aqui. De 2 milhões para 4 milhões, que seria o dobro, o valor que esse vendedor ganha é uma boa grana. É uma boa grana. É uma boa grana mesmo. No ano? Não, no mês. No mês, tá. No mês. Isso aqui dá para ele um salário de CEO, cara. Fácil. Mas por que se, na verdade, a comissão dos 4 milhões vão ser diluídas ao longo dos 12 meses? Então, divide 4 milhões por 12 meses. Não, eu entendi. Teoricamente, ele dobraria o salário dele. Mas se no mês seguinte ele fizer 2 milhões de novo, aqueles 4 milhões começam a diluir. Se ele perder 2 milhões em um mês, sim. Se ele fizer 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, os 4 milhões vão ser diluídos no resultado anterior e nos resultados futuros. Perfeito. Tá, entendi. Mas você faz a conta. Se ele ganhar 5% de comissão de um valor de 400 pau, tá? Tá, 400, 100, ele vai ganhar 400 mil, 40 mil, ele vai ganhar 20 mil. Tá? Entendi. Mais o fixo. Mais o fixo dele. Mais o fixo com variação. O fixo, eu olho para ele como se ele tivesse um valor de ação. Então, assim, 4 cotas de... Por exemplo, vamos imaginar que fosse 4 cotas de mil reais, tá? Não é esse o número, mas não é só para a gente arredondar. Tá. Vamos imaginar que o mínimo dele fosse isso, 4 cotas de mil reais. Ele sempre vai receber 4 cotas, mas a cada vez que ele ultrapassar lá do valor X de milhões... As cotas valem mais. Essas cotas valem mais, entendeu? Tá. Então, tem um vendedor lá que a cota dele vale 5 mil. Tá. Mas se ele começar a vender menos... Aí essas cotas vão diminuindo. Entendi. E isso faz com que o vendedor, ele... Acho que tem dois efeitos aí. Primeiro é, o vendedor, ele começa a ganhar melhor, ele não vai querer voltar e ele sabe que ele não tem a pressão da comissão naquele mês. Essa pressão acaba tirando o performance do vendedor porque ele vai querer fechar qualquer custo, dar desconto. Exato. Vender errado. Vender errado, vender a mãe, né? Tipo, cara, a gente vai te entregar tudo, na verdade, lá na produção, o negócio é enguiça, né? Vender é uma coisa que não tem. Segundo, o que eu vejo também, isso dá pensamento de longo prazo, porque esse cara vai falar, cara, eu vou plantar aqui, todo mês eu vou vender um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, porque daí, daqui a 12 meses eu vou estar com uma média salarial boa e eu só tenho que manter. Então, esse cara começa a pensar no longo prazo. E percebe que ele não pede aumento? E detalhe, você sabe o que eu trouxe para a equipe? Sentimento de justiça. Não existe aquele que trabalha há mais tempo na empresa e ele ganha mais só porque ele está há mais tempo lá. O cara ganha mais porque ele tem mais venda. Eu concordo. Na verdade, a pessoa nem precisa do aumento, porque como você reajusta o contrato do cliente, o aumento dele vem com base no reajuste do contrato do cliente. Se ele vende de novo. É, porque renova. Renovou, você vai aplicar um IGPM, um IPCA, você vai fazer uma nova negociação e como o vendedor ganha em cima do contrato do cliente, ele está automaticamente reajustado pelo reajuste do cliente. Ele briga para o reajuste, entendeu? Ele briga porque ele quer que ele reajuste aquilo, porque aquele reajuste impacta direto. Se ele não reajustar, o salário dele... E ele tem que segurar o cara, né? Se o cliente sair, ele perde aquele pedacinho ali. Ele traz estabilidade para o custo da área, porque se eventualmente você começa a perder em receita, você também diminui o seu custo. Sim, porque assim como o vendedor não recebe uma bolada num mês e nada no outro, a área também não tem que pagar uma bolada num mês e nada no outro. Gera mais estabilidade para a empresa. Mas eu acredito que esse modelo só funciona porque é uma equipe mais sênior, porque com uma equipe júnior esse modelo não funcionaria. É, eu acho que assim, pessoas talvez uma geração mais nova, talvez demoraria um pouco para conseguir isso, são mais imediatistas, né? Eles querem a coisa, querem... Eu sei porque assim, a gente tem... São duas situações, né? Uma equipe mais sênior e o seu ticket médio é um ticket médio um pouco mais alto. Quando a gente vai, de repente, para empresas que têm equipes um pouco mais júniores e um ticket médio um pouco mais baixo, talvez esse modelo não se aplicaria, né? Pode ser, pode ser. Ou assim, acho que você pode, de repente, começar com um processo desse, entendeu? Porque as pessoas, no começo, elas não conseguem perceber o benefício. Mas depois de um tempo, falam, opa, isso aqui é legal porque, poxa, eu posso assumir um compromisso, cara. Se eu quiser trocar de carro, né? Porque a gente sabe que carro é um negócio, pelo menos agora voltou, né? Na época de pandemia não fazia diferença. Mas, de novo, agora, poxa, eu quero trocar de carro. Como é que eu faço para assumir um financiamento? É para garantir que eu vou ter dinheiro para pagar a minha prestação ali. Então, eu acho que, independente do negócio, eu acho que vale a pena, de repente, você pensar num desenho desse e ir trabalhando isso para uma maturidade com o time para ter algo... É, entendi. Entendi, porque isso dá mais estabilidade, dá mais previsibilidade, dá um crescimento contínuo. Gera retenção. Gera retenção. O meu financeiro sabe exatamente quanto vai custar a área comercial, porque só vai custar mais se tiver receita. Entendeu? Porque quando você pega na linha do tempo lá, então, assim, se no mês seguinte o vendedor vender zero, eu já sei quanto que é o resultado, no outro mês eu sei quanto é o resultado, eu sei quanto é o resultado, entendeu? É, para o mês, a comissão tradicional também, ah, vendeu, a comissão vai ser tanto, beleza. Mas, isso deixa a média móvel mais suave. Acho que esse é o ponto, né? Não tem os solavancos, né? Deixar a média móvel mais suave. Legal, entendi. E você falou que você tem uma equipe de vendas, uma equipe de prospecção, você tem os SDRs. Isso. Tá? E quantos você tem SDRs lá? Três. Três. Eles alimentam sete vendedores. Isso. E como que funciona hoje, Cris? É a média de dois para um, mais ou menos, ali, né? O que que você exige deles com relação, assim, quantas ligações, por exemplo, para a gente poder dar um exemplo para a nossa audiência. Quantas ligações dia, como que funciona isso? Ah, isso, primeiro, é outbound ou inbound? Eles recebem leads ou eles prospectam? Não é esse prospecto. Tá, legal. Recebe leads também, mas é bem menos, né? A maior parte é realmente... É o que vocês vendem para empresas maiores também, né? Isso. Aí é o jogo da prospecção, ele é mais efetivo. Tá bom. E você prospectando, isso que a Renata perguntou, qual é a produtividade que eles têm que entregar em termos de ligação, de atendimento, agendamentos, né? Só para a gente contextualizar a nossa audiência, a gente está conversando aqui sobre um modelo de vendas de B2Bzão, que a gente fala, né? B2Bzão, é isso aí. Para empresas de grande porte. Médio e grande. Médio e grande. Médio e grande. Tá. Aí, como é que funciona? Então, eu gosto de gente, né? Então, tudo para mim é como é que a gente funciona. Então, quando iniciamos o processo de prospecção, eu passei a premiar as meninas por volume de ligação. Qual a efetividade disso? Nada. Nada. Porque ela pode ligar para um monte de número, né? Só que a partir disso eu criei um teto. Você é capaz de ligar para tantos números. Dois meses depois eu mudei. Então, agora não é mais ligação. Agora é você, de repente, fazer um lead mais quente. Conseguir, de repente, qualificar o lead. Entendi. Então, você foi mudando o incentivo para mudar a maneira como ela fazia o trabalho dela. Para achar o teto. Tá. Uma vez que eu achei o teto, aí eu defini a meta, entendeu? Aí, a partir disso, a gente passou a ter um volume aproximado de agendamento perto de 50 por mês por SDR. Um SDR liga para quantas ligações por dia ela faz? O que é o percentual de ligação para agendamento? Hoje, o percentual de ligação para agendamento eu achei de 4%. 4%. Então, quer dizer, no mês, ela faz 50 dividido por 4%, dá 1.250 ligações. É isso aí. Trabalha sábado ou só? Só de segunda a sexta. Dividido por 22. 57 ligações por dia. Ela trabalha o quê? 6 horas? 8 horas. 8 horas? Tá. Então, ela tem aí umas 7 ligações por hora. Ela tem que fazer uma ligação a cada 11 minutos. Na média, tem ligação que vai durar 1, porque o cara não vai atender. Tem ligação que vai durar 20. Sim. Uma ligação a cada 11 minutos. Uma das coisas que eu acho até que eu preciso melhorar nesse processo é que eu não treino as SDRs para conhecer o produto. Porque eu não quero que o cliente tire alguma coisa dela e depois não vá para o consultor. Faz muito sentido. É isso aí. Quando o cliente pergunta, ela tem que falar, olha, isso aqui não é minha área, mas o nosso consultor vai te explicar isso. Ela nem consegue, porque ela não sabe. É isso aí. Tá. Entendeu? Então, se o cliente não só tem muita pergunta, ela vai falar... E tem uma outra coisa também. Você, com isso, você impede que a SDR queira fechar uma venda e não consiga, porque não tem nenhuma capacidade. Perfeito. Nem o material que ela usa é o mesmo do consultor, entendeu? Isso é importante, porque senão os papéis começam a se confundir. Exatamente. Fica confuso. É isso aí. E elas têm boa vontade, entendeu? Porque são extremamente competentes. E aí eu sinto que elas têm a vontade de dar um passo além e não é nem para receber comissão, cara. Elas têm vontade de dar um passo além. E aí eu fico segurando... Elas, porque a maioria é feminina ou é mulher? É, são três mulheres. E os vendedores? Os vendedores fazem também ligações. Mas eles são homens ou mulheres? Aí tem misturado. Misturado? Claro, tem o Jaime, o Igor, a Mauri e o Rafa. São os quatro homens do time, mas três mulheres. Um pouco mais da metade, tá? Porque eu tenho percebido muito esse padrão. SDR são mulheres e vendedores aí pode misturar. porque a mulher, ela... Primeiro, ela é mais resiliente do que o homem. O homem é muito hunter. O homem vai, 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 vai. Cara, vou tentar outra coisa que isso aqui não está funcionando. Meu, ele larga e vai principalmente nessa profissão de SDR que é muito não na cara e tem que ter muita resiliência, paciência, visão de longo prazo. Putz, eu vou melhorar, mas vai ser lá na frente. A mulher, ela agarra mais, porque ela tem a família, ela tem a prole. Ela tem que agarrar e ficar, vou ficar aqui. Vou ficar fazendo exatamente isso, mas é processual ao longo das próximas décadas. Ela agarra mais o negócio. O homem desiste mais rápido, né? Se não está vendo resultado rápido também. E é o vendedor, ok. Geralmente é misturado mesmo. Isso. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando elas começam a fazer a ligação, quantos follows você acha que tem que ser feito para poder conseguir agendar uma reunião? Como que funciona esse processo de contato com cliente? Eu confesso para você que eu não gerencio isso. Não gerencia isso? Eu sou um gestor mesmo que, assim, é isso aqui que precisa executar no mês, é isso aqui, as meninas vão lá e fazem. O que tem é que, assim, a minha porta está sempre aberta, entendeu? E aí eu tenho... Às vezes faço pelo menos um processo de coach com dois durante a semana. Mas é um processo de coach pedido. Sabe? Você não pode falar comigo um pouquinho no final do dia e tal? E aí, assim, a gente sempre conversa sem crachar. É um combinado. E aquilo que foi dito na reunião sem crachar, a gente não usa para nenhuma reunião em nenhum momento com crachar, entendeu? Então, eu sou muito próximo dessas pessoas como pessoas. De intimidade, de relacionamento. Até porque eu sou coach, né? Eu atendo lá de sábado, atendo terapia, atendo mentoria. E tenho essa habilidade que eu acho que eu preciso retribuir. O que Deus me deu, eu acho que eu preciso retribuir. E eu faço isso com as pessoas lá. Não só da área comercial, tá? As pessoas, quando entram, às vezes estranham. Entendi. Agora que eu entendi o que é o com crachar ou sem crachar. O com crachar é o coach de vendas. Fala, ó, melhora nesse aspecto. O sem crachar é, cara, estou me separando da minha mulher. É isso aí. E aí, bicho, isso está impactando a minha venda, mas eu quero resolver isso aqui, porque senão eu não consigo vender. Beleza. Tira o crachar e vamos lá. Tá, entendi. E tem muita conversa sem crachar. E, então, quer dizer, você acaba gerenciando as pessoas para que você motive elas para poder atingir o resultado que você quer. O como acaba não te importando tanto, desde que ela te entregue o resultado. É, porque o nível de comprometimento do time é muito fora da curva. É muito fora da curva. Cara, eu tenho um orgulho danado deles lá. E as pessoas que entram, né? Que nem agora que a gente fez a aquisição das duas empresas lá em dezembro. As pessoas que estão entrando agora para fazer parte, falam que, cara, quando você comentou isso em dezembro, eu não conseguia ter noção de como realmente isso é forte. Não é... As pessoas falam muito família, né? Família... Eu não sei se é como família. É o diferente. É uma vontade efetiva de que você dê certo. Você está chegando aqui, eu reconheço quando eu entrei aqui que alguém me ajudou e eu quero fazer isso por você. Sabe? Eles são unidos. Mas você tem um processo formal de sombra ou de mentoria do mais antigo para o mais novo? Ou isso acontece de maneira tácita? As pessoas já fazem isso? É mais tácito. Tá. É mais tácito. Porque é bem interessante ter o anjo, né? O cara entra, ó. Falando tal, vai ser o teu anjo. Ele vai cuidar de você. Não, não tem isso. Tá, tá bom. Não tem isso. E é interessante porque, assim, eu gosto do formato de gestão, Conrado. Não sei se você já ouviu o exemplo do formato aranha e do formato estrela do mar. Conhece essa analogia? É assim, quando você pega uma aranha, se você arrancar uma perna dela, ela anda. Sim. Duas, três, quatro, cinco, até que chega um ponto que ela não anda mais, certo? E pior, se ela tiver ainda todas as pernas e você cortar a cabeça dela, ela morre. Tá. Né? E a estrela do mar? O que acontece se você corta uma perna dela? É um sistema nervoso descentralizado, né? Então, o time não precisa de mim. Tá. Entendeu? Eu não sou inútil, mas eu sou desnecessário. Então, se eu saio de férias... Essa frase é importante. Eu não sou inútil, mas eu sou desnecessário. Sim, eu sou desnecessário. O time se ajusta. Então, quando um precisa, de repente, de um projeto especial, alguma coisa, não necessariamente vem buscar comigo. Pô, eu ouvi naquela reunião que o fulano fez um projeto especial. Eles vão lá, se falam, constroem a proposta e só validam comigo no final. Pô, eu falei com o fulano e tal. Pô, isso aqui. Pô, o que você acha? Vamos nessa linha, não vamos? Então, eles já me trazem uma solução pré-construída. Porque o time se autorregula, entendeu? É, porque você tem um time maduro. Sim, sim. É, porque tem um time maduro e essa equipe que tá lá com eles, tá lá com eles há 15. Tem gente que tem 20 anos. Mas já entra dentro de um ecossistema que funciona. Sim, sim, sim. O cara ganha maturidade rápido porque ele observa os outros, observa o comportamento, aprende e já modela. E num modelo desse, se você entra muito desconectado com o restante das pessoas que estão ali, você não fica. Você não fica. Então, como já existe um modelo onde as pessoas já se ajudam, as pessoas já colaboram entre si, já funciona, é fácil isso acontecer. Você vai ter um desafio que vai ser crescer rápido demais. Se você tem lá sete pessoas e de um ano para o outro você tem que colocar 12, isso começa a arriscar essa cultura. Porque isso é uma cultura. Sim, é uma cultura. Isso é cultura e cultura forte. É. Mas já aconteceu isso numa época, não foi de 12, mas de dobrar o tamanho da equipe, foi em 2014. 2014, um pouco antes daquela história de pátria educadora, a gente fez uma aposta gigantesca na área acadêmica e nós dobramos o tamanho da equipe. Cara, e veio gente agressiva de venda, agressiva de realmente ah, esse cliente é meu, eu sei lá e tal, foi gente, para. Toda vez que você brigar por causa de um cliente elas vão perder ele. Não funciona. Um mês, Conrado, foi o tempo que eu precisei para que essa equipe entendesse o funcionamento. Um mês. E era assim, eu tinha cinco, vieram mais cinco. Vieram cinco de empresas que o perfil de venda era difícil, sabe? De gente puxando o tapete um do outro e... Pô, quando vieram para lá achando que era a mesma coisa, eu falei, não é. Não vai funcionar desse jeito. E a gente tem isso combinado lá de não brigar por cliente. Era um 10, só que hoje você tem 7. Hoje tem 7. De onde que saiu? Do grupo novo ou do grupo antigo? Saiu do grupo... Não, saiu, foi misto. Foi um misto, tá? Mas assim, o grupo... O grupo antigo ficou... É, eu vi que algumas pessoas do grupo antigo saíram para montar a própria empresa, né? Se tornaram empreendedores. No comercial, não, né? No comercial, a gente teve alguns problemas que eles foram além do tradicional, vamos chamar assim. Por quê? Existe um grupo que estava lá naquela área comercial que era amigo do antigo diretor. Antigo quer dizer que saiu. Que saiu. Então, as pessoas que acabaram sendo desligadas, elas não eram amigo do diretor naquela época. Entendeu? Então, esse desligamento, ele... Tudo bem, houve um critério para ser feito naquela época, porque realmente foi uma época muito difícil para a gente em 2015, cara. A empresa quase quebrou mesmo em 2015. Ela acompanhou com a gente e foi por questão de dias de não ter quebrado. Por quê? a gente fez uma aposta gigantesca de investimento para desenvolver uma plataforma para o acadêmico, porque as universidades estavam bombando. Consumiu um baita de um recurso. Nós fizemos uma estratégia de venda gigantesca. Em 2014, era a Lula? Era a Dilma. Era a Dilma. Era a Dilma. Em 2014 foi ali, na época da Copa. Então, existia no mercado uma questão que em 2015 ia vir a conta, mas a gente não acreditava que em 2015 ia vir a conta, porque nos anos até 2014, que foi a Copa do Brasil, a Copa que aconteceu no Brasil, se houve muito investimento, a gente sabe que não teve retorno. Investimento em infraestrutura, investimento nos países, nas cidades, e a gente sabia que isso não tinha retorno. Então, existia um burburinho no mercado dizendo que a partir de 2015 viria a conta, mas estava todo mundo muito acreditando muito que ia dar certo, que essa conta não ia chegar e teve muita empresa investindo. Muita empresa quebrou em 2015. Foi um ano complicadíssimo, porque a gente acreditava que estava no caminho certo, porque tudo era focado nas universidades, aquilo começou a crescer para caramba o número de universidades, vindo dinheiro de fora e tal, comprando aqui. E aí a gente fez uma plataforma nova e acreditou que precisávamos vender oito plataformas entre agosto e dezembro. Essa era a meta. Nós vendemos 19. Era oito, vendemos 19. Cara, foi um trabalho... põe mais gente, aumenta o preço. Meu, trabalho gigantesco, muito bem feito. Só que o que aconteceu? Chegou janeiro, começou faculdade por faculdade, cancelar o contrato porque eu não estava mais recebendo dinheiro do governo, do Fies ou sei lá qual que era o fundo que o governo dava. E aí, cara... Eu tive problema nessa época também com corte de recurso do governo e acabou um monte de projeto. arrebentou com a gente. Essa época arrebentou com a gente. E aí, precisamos demitir um baita de um time. E foi a época pós-copa porque o governo colocou muito dinheiro nos recursos, seja estrada, seja metrô. Tem metrô que até hoje não está pronto. E aí, se consumiu um monte de recurso, a hora que a copa passou, que virou 2015, todo esse recurso foi retirado de uma hora para outra do mercado. E logo depois veio o impeachment da Dilma. É. E aí, foi uma batelada atrás da outra. cara, você não tem noção do que foi. Essa época foi quando eu entrei de sócio na empresa. Foi uma pancada pós-copa, pancada impeachment da Dilma, PT que bota muito dinheiro na educação, de repente o dinheiro saiu, você estava com uma plataforma lá, um baita investimento, recuperando o dinheiro ainda. Exato. Tem uma frase que eu acho que é do Key West, eu acho que é dele, que é, se você não pode comprar dois, você não pode comprar um. Então, se você não tem dinheiro para comprar dois celulares, cara, você não tem dinheiro para comprar um celular. Porque você vai acabar com o seu dinheiro, né? Então, eu sempre olho essa frase para perguntar se eu posso comprar dois ou se eu posso comprar só um. Perfeito. E essa época que doeu foi isso, eu perdi um time, cara, que, putz, eu costumo dizer para eles, eu não sei se você conhece a definição de amor do filósofo Spinoza. Não. O Spinoza diz o seguinte, que o amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Ou seja, o que ele quer dizer é que tudo que te dá alegria, você ama. Eu gosto da definição porque me permite falar, por exemplo, que eu amo fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Entendeu? Eu posso falar para uma pessoa que não necessariamente é minha mulher ou minha mãe. Mas uma causa exterior. Uma causa exterior. Mas eu posso ser alegre com algo interior, que aí não é o amor, é só a alegria. Mas ele define dessa forma que qualquer coisa que te traga alegria, você ama. Pô, eu amava jogar bola, eu amo meu carro, são coisas que eu gosto e eu me sentia culpado por dizer isso. Por quê? Porque você não pode amar coisas, você só pode amar pessoas. E quando eu entendi essa filosofia do Spinoza, isso me fez poder dizer eu te amo para mais pessoas. Me deu essa liberdade. E eu costumo dizer isso para o meu time. Escrevo para eles, inclusive. Eu amo vocês. E amo mesmo, cara. Me dá alegria, saber que eu vou me reunir com eles, que eu vou estar com eles, que a gente vai para cliente junto. Eu amo. Amo os momentos que a gente constrói das coisas, sabe? Então, foi libertador para mim poder falar eu te amo sem ter peso de consciência e parecer pejorativo. enfim, eu falei para essa equipe que eu perdi na época que amava eles e amo eles até hoje porque era um time maravilhoso e prometi para eles que assim que as coisas melhorassem eu ia buscar um por um. Conrado, bati na porta de um por um. Todos eles muito competentes já estavam trabalhando em outras empresas, aí não era o momento deles de retorno, mas eu fui atrás de um por um conforme eu havia prometido. e tenho amizade com eles e com elas até hoje. Muito legal. Se vocês estão me ouvindo eu amo vocês ainda. Boa, boa, boa. Então, quer dizer, você tem um time de SDR três que alimentam de agendamentos sete vendedores. Isso. Legal. E vocês fazem aí em média cinquenta agendamentos por SDR. Por SDR das cento e cinquenta agendamentos no mês para quantos vendedores? Sete vendedores. vinte... Cento e cinquenta dividido por sete dá vinte e um dividido por vinte. Eles também marcam uma agenda para eles. Legal. Muito bacana. Mas o volume de reuniões é um volume bem, porque a gente sabe que em vendas de alto valor de ticket grande são projetos... É um por dia, né? É um por dia e normalmente você precisa de mais de uma reunião para poder fechar um projeto. Não é uma única reunião para poder fechar um projeto. Fora as reuniões online, fora todas as outras coisas. Interessante. Deixa eu entender o sistema de prospecção de vocês. SDR, de onde que vem a lista? LinkedIn. Tá. E alguns, os próprios consultores que fazem, de repente, um mapeamento deles e entregam para que elas façam a ligação. Esquente essa lista, né? Tá bom. Porque nem sempre você tem o contato. Na época, a pandemia foi terrível. Porque você deixou de TPA-BX para ligar para as empresas. Tinha que ligar para a casa do cara. É. para o WhatsApp dele, né? E o LinkedIn foi uma grande ferramenta, hoje não tão efetiva, mas ainda se faz muito uso dela. Tá bom. E onde que você busca mais listas? Porque tem um monte de gente que vende listas por aí. Então, se você tem uma experiência de prospecção, de onde que vem a lista? Porque a gente sabe que tem um profissional que é o LDR, né? Que é o cara que constrói as listas. Sim. Então, como que tem essa construção de lista lá? É, a gente não compra a lista, mas é o que a gente faz, eventos, né? Então, se eu participo de um CBTD, por exemplo, como patrocinador, então você recebe uma lista e vem uma lista muito boa, né? Para o nosso segmento. Então, você tem lá, sei lá, duas mil pessoas. porque quem já foi já está qualificado. É, e lá é o nosso público. Porque essa venda que a gente faz para a educação corporativa, quem compra é o analista de treinamento ou analista de RH. Não estão num nível de diretoria ou num nível de alta gerência, entendeu? Normalmente é o analista que decide e faz a compra. E ele decide. Ele decide, cara. É impressionante. Ele tem uma verba e ele é o decisor daquilo. Se você fala com o diretor, por exemplo, com o C-Level, a primeira coisa que ele fala, fala com a minha analista. Impressionante. E muita empresa acha que fala com a minha analista é falha com a parede que não vai decidir nada porque ela vai trazer para mim depois uma maneira completamente enxugada, torta. Não. Ele vai decidir. O analista decide. É a empresa que fatura um pouquinho mais, Conrado. Normalmente, quem decide as coisas já não é mais o CEO, o dono da empresa, não é mais essa pessoa. É claro que você... Tem muita diferença entre CEO e dono. E eu acho muito importante, né? Eu sei que o Conrado deve ter sido o CEO da empresa durante um tempo e dono da empresa ainda. Mas acho muito legal o fato de você ter um CEO. Por quê? O dono da empresa tem envolvimento emocional. Sim, total, lógico. E isso complica muito para a tomada de decisão. É. A Renata... Lembra da média móvel? A Renata é a minha média móvel. Renata, eu tive uma ideia incrível. Nossa, cara, isso aqui, vamos fazer isso. Aí ela... Beleza. Deixa eu entender isso aqui. Aí a média móvel vai subindo um pouquinho, né? Empolgação lá em cima, a média móvel vai subindo. Se ela passar a determinado ponto, a coisa acontece. De repente, eu chego no mês seguinte e falo, Renata, pensei melhor. Eu acho que aquela ideia não é boa, não. Eu falo, que bom, porque... Aí a média móvel vai descendo, né? Mas é isso. Uma coisa que eu vi de um amigo meu é você contrata um C-Level ou um CEO de mercado ou a tua liderança para proteger a empresa de você. Perfeito. Porque tem que vir alguém com o objetivo de proteger o negócio. Porque o dono não pensa em proteger o negócio. O dono pensa em fazer o negócio crescer a qualquer custo. o cara que vem de fora pensa, não, eu tenho que proteger esse negócio. O dono está lá pirando e querendo socar a ideia no negócio. Então, a gente ganhou muito mais musculatura, muito mais estabilidade, muito mais solidez quando não só veio a Renata, mas outros líderes também que também pensam em proteger o negócio. Vamos crescer, mas não a qualquer preço. Calma, vamos entender se é isso mesmo que a gente tem que fazer. na época que eu estava tocando a operação que eu era CEO ou dono, cara, era crescimento, ponto. E aí a gente olhou e falou, cara, mas espera aí, quando a Renata chegou ela olhou e falou, a gente está crescendo, mas a gente está crescendo em custo também. A gente está empatando. A gente faturava 10 milhões, estava lucrando X. A gente está faturando 15 milhões, está lucrando X menos um tanto. A gente diminuiu o lucro e aumentou o faturamento. Daí que a gente começou a apertar parafuso. Então, o CEO é feito para proteger a empresa, do dono. O dono pode destruir a empresa. A gente tem recebido as pessoas novas lá. E a gente teve um encontro semana passada. Aí no encontro semana passada, todo mundo com muita vontade de fazer um monte de coisa e tal. Aí eu contei para eles uma história. Não sei se você conhece, você sabe por que maratona é uma corrida de 42 quilômetros? Sim. Conhece a história? Sim. Lá dos pés. Pode contar, porque a gente está escutando com essa. É o seguinte, diz que os persas iam invadir Atenas. Mas invadiram, eles foram lá para invadir Atenas. E aí os atenenses têm 10 mil soldados contra 30 mil soldados persas. Então, o capitão lá dos atenenses pediu para um soldado mensageiro correr até Esparta para pedir ajuda de Esparta para batalhar nessa guerra que aconteceu em 490 a.C., foi a primeira guerra médica. Pois bem, o que esse mensageiro fez? Ele correu de Atenas até Esparta, que são 246 quilômetros. 246 quilômetros em um dia. Em um dia. Em um dia. Aí tem gente que fala assim, impossível isso. Virou uma corrida chamada Espartatlon, o nome da corrida. O ano passado, três brasileiros correram, o que fez o melhor tempo foi em 24 ou 25 horas e o recorde mundial de 84 de um cara de 20 horas. Existe até hoje a corrida. Ele correu até lá pedir ajuda para os Espartas. E aí, por uma questão religiosa, eles disseram o seguinte, não podemos se ajudar hoje porque nós precisamos esperar terminar a lua cheia e faltam seis dias. O que ele fez? voltou para avisar que não ia ter ajuda de Esparta. 246 quilômetros em mais um dia. Quando ele chegou lá, os soldados já tinham ido para a batalha. Correu 42 quilômetros até onde estava acontecendo a batalha. Ele lutou lá. Ganharam meu Deus! a batalha. Só que é o seguinte, ele era mensageiro, né? E aí, o que os soldados lá e o capitão falaram para ele? Ó, nós fizemos um combinado com as mulheres e as crianças. Volta lá! E se a gente não voltasse a tempo... fazendo nada, aproveita, né? E se a gente não chegasse a tempo, era para tacar fogo na cidade, porque senão os Espartas e os Persas iam invadir e fazer absurdo com as mulheres e com as crianças. Ele correu, então, mais 42 quilômetros até Atenas. Chegou lá, ele conseguiu, foi a última palavra dele, ele falou vencemos e morreu de exaustão. E eu falo isso para quem está chegando na empresa, por quê? Não sai fazendo um monte de coisa antes de ter um bom plano e estar tudo estruturado a estratégia, porque não adianta você falar vencemos e depois morrer. Exatamente. E aí, por que chama Maratona? Porque a cidade que ele correu 42 quilômetros, onde aconteceu a batalha, é a cidade de Maratona. E Fidipe, dizia o nome do cara que correu, que fez isso daí tudo, que está na história. Alguns perguntam assim, por que ele não foi a cavalo, que era mais rápido? Porque o terreno não permitia, tinha subidas e tal, não podia. Mas a gente sempre fala que o objetivo, a gente tem a jornada, é uma Maratona, mas a gente tem que chegar vivo até o final. Sim, perfeito. A gente vive falando isso. Tem que continuar depois do final. Mas é chegar junto, o cara fez tudo sozinho. É, exatamente. Chegar junto. Tem que chegar junto, a gente tem que vencer a Maratona junto. Muito legal. Isso, essa história é muito boa. Aliás, eu gosto muito da mitologia grega e gosto muito das histórias da Grécia, porque 80% do que a gente conhece hoje veio da Grécia. Veio da Grécia. Veio de, tipo, 200, 300 anos ali de Sócrates, Aristóteles, Platão ali. Sem contar, que lindo, né? E olha que você, a história é linda, a arquitetura é linda. Fala, gente, como que conseguia fazer essas coisas? 400 anos antes de Cristo? Quando eu tenho que trabalhar com a equipe, por exemplo, e sei que existem crenças diferentes, como, por exemplo, opiniões de partidárias diferentes, que é complexo de lidar. Hoje é. Hoje. Impressionantemente complexos. Eu uso a história de Aristófanes, não Aristóteles, Aristófanes, que era um dramaturgo, e Sócrates. Porque eles eram, de alguma forma, amigos, e Sócrates tinha muita inveja de Aristófanes, porque ele era muito querido, ele era um cara divertido, um cara que as mulheres gostavam muito dele. E Sócrates, ao contrário, era um cara meio feio, meio se vestia mal, não tinha boa aparência, diz que ele não tinha nenhum bom cheiro. e ele era mala. É, ele era chatão. Ele estava perguntando as coisas, as pessoas respondiam, ele perguntava por que de novo, fazia hemenêutica, é isso, né? Não é hemenêutica. Eu vou achar aqui. As pessoas, então, de alguma forma, não gostavam muito do Sócrates. Então, o que o Sócrates fez? Ele criou o mundo das ideias, que é onde ele era respeitado. E no mundo das ideias, é como se você tivesse, por exemplo, dois ciclos, que um está sobre o outro, ali, você tem um ponto de intersecção. E toda vez que você tiver que negociar algo que é difícil, que você comece pelo ponto em comum e não pelas extremidades. Então, quando você tem crenças diferentes, o que nós temos em comum? Começa com que te une. Exato. Maêutica. 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 E o que é uma maêutica? Maêutica, segundo o Google, é, consiste numa prática filosófica desenvolvida por Sócrates, onde, através de perguntas sobre determinado assunto, vírgula, o interlocutor é levado a descobrir a verdade sobre algo. O Sócrates, ele fazia perguntas, o Sócrates sabia que a pessoa estava errada, que era uma idiotice que a pessoa estava falando, que era uma coisa sem sentido. E ele ficava perguntando até que a pessoa se contradizia, e aí ela falava, putz, ela chegava na conclusão sozinha. Exatamente. É a base do coaching. É por isso que eu falo que 80% das coisas que a gente conhece hoje, dos conceitos que a gente tem hoje, vieram de 300 anos ali da história Grécia. no ponto. É, a história do não importa a resposta, porque o mais importante é a pergunta. E o processo para você chegar na resposta. Coaching, isso aqui é coaching. Uma eutica é coaching. Ele gostava de ficar por último para falar também, né? Porque aí ele mata todo mundo, porque ele foi considerado o mais inteligente de todos. Porque depois que todo mundo deu a sua opinião, o que ele falou no final? Só sei que nada sei. Aí ele ficou sendo o mais, né, o mais inteligente, considerado o mais inteligente de todos. Porque os outros, todos, cada um dando a sua opinião. Então ele falou, eu só sei que nada sei. Legal. E isso daí, a liderança tem muito mais a ver com perguntas, e hoje eu sei disso, do que com respostas. Perfeito. Do que com, faça isso, ao invés de, como que você poderia fazer isso de um jeito melhor? Então, quando, e é muito difícil, porque quando você constrói uma empresa, cara, na unha, você fica num modus operandi de ordens. Modus operandi. Porque você vê um monte de meninos júnior, um monte de assistentes, um monte de apoiadores, não de líderes, e isso você não falar o que eles têm que fazer, eles não vão fazer nada. Vão ficar esperando você falar alguma coisa. Faz isso, você, vem pra cá, deixa eu ver, não, 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 faz isso de novo e tal. Quando você fica anos e anos nisso, você vira um modus operandi. E eu tô conseguindo sair desse modus operandi porque tem a Renata, senão eu não teria saído do modus operandi. Eu tô começando a fazer más perguntas. E é um desafio. Pra quem é alfa, pra quem é gravado, é um baita desafio. Sim. Mas é assim que você consegue fazer com que o time faça, né? Aquilo que tem que ser feito, sendo que o time sente que ele tá participando daquela decisão e não simplesmente veio top down. E entender as diferenças, né? Você sabe que essa semana eu tive uma experiência muito positiva nesse aspecto com o time, né? Existia um projeto lá que a gente tinha um prazo curto de entrega e o objetivo foi justamente isso. Eu falei pra liderança justamente isso. Olha, se você não colocar todo o seu time dentro do mesmo barco, a hora que você for implantar esse projeto, vai ter objeção de tudo quanto é lado. Então, apresente o projeto e pergunta quem quer participar. E aí, dito e feito, né? 100% do time quis participar pra poder chegar no resultado. E aí, com isso, você chega no resultado mais rápido, com mais qualidade. A equipe não tem objeção sobre o projeto. Então, esse tipo de questão onde você pergunta, onde você envolve a pessoa no propósito, faz com que você atinja resultados muito mais rápido. É modelo de liderança, isso. O time se sente participando da ação e não simplesmente sendo um objeto da ação, né? Do tipo, cara, vai lá e faz. Não, ele sente sujeito da ação. Ele está fazendo. Até porque quem está na operação conhece muito melhor a operação do que a gente que está longe. É isso aí. É isso aí. A qualidade, uma coisa que eu estava lendo hoje num livro de gestão, que a qualidade das perguntas e a percepção do cenário é a qualidade das perguntas. Quer dizer, você tem que olhar para uma situação, você tem que entender ler a situação, se você não entende, você não tem as perguntas certas e depois você faz as perguntas certas de acordo com aquele cenário. Isso. Tem uma frase lá no Scaling Up que ele fala, nós sabemos todas as respostas, todas. O problema é que a gente não sabe quais são as perguntas. Porque a resposta a gente tem. Mas qual é a pergunta que vai ativar uma das respostas que a gente tem? A gente não sabe. Então é... O líder, ele tem que descobrir qual é a pergunta certa. porque a resposta a gente tem já. A gente tem o Google para procurar a resposta. Mas qual é a pergunta certa? Quem que a gente vai contratar para dar essa resposta? Porque tem gente no mercado para contratar. A questão é, eu não sei quem eu contrato, sabe que o problema é financeiro ou o problema é logístico? Ou o problema é vendas? Ou o problema é posicionamento de mercado? Ou o problema... Quando a gente encontrar qual é a pergunta certa, a gente vai lá e contrata um cara que resolve. Então, achar a pergunta certa é o desafio. Perfeito. A gente começou falando sobre o comercial, mas eu estou com outras dúvidas. Para chegar em uma empresa com esse modelo de maturidade, qual você acha que é o caminho? Porque hoje em dia a gente está ali todo dia batalhando, suando, e além de você ter que suar e batalhar com o mercado, muitas vezes você tem que gerir o próprio time que não tem esse nível de maturidade, de engajamento, de conexão com o propósito da empresa. Como que você... Qual seria a dica que você daria para poder trazer o time, para evoluir o time na maturidade dele? Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti